Como você identifica tralhas na sua casa? Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas dicas, algumas sugestões para você identificar quais são as tralhas que podem estar prejudicando a sua saúde e adoecendo você com o tempo. Se esse conteúdo te interessa, deixa meu like, compartilha, comenta, se inscreve neste canal para não perder os próximos vídeos que toda semana tem novidade por aqui. Eu vou começar pelo quarto. Eu fiz uma lista de muitas coisas que para mim eu considero como tralha e veja se essa lista se identifica com você. Um exemplo é essa blusa. Para mim essa blusa é tralha porque eu nem trabalho mais com ela. Essa blusa é de trabalho, eu faço diárias com ela, fazia. Porém, gente, essa blusa não serve nem para fazer uma diária mais, né? Faz até vergonha, olha isso. Ela está toda amarrotada, está toda manchada de água sanitária porque eu uso avental na minha casa. Os meus serviços domésticos aqui na minha casa, mais fora, nas minhas diárias, eu separo umas blusas que eu vejo que se machar tudo bem, é tralha. Isso é você identificar o que são tralhas desse jeito. Você não precisa colocar isso aqui no lixo. Você pode dar vida fazendo pano de chão, pano de limpeza. Esse é o primeiro ponto para você identificar uma roupa como tralha. Outro exemplo, você engordou, não cabe mais naquela roupa, aquela roupa está ótima, está excelente, em ótimo estado, mas não te serve mais, o estilo é outro e a roupa está lá impecável. Ótima, maravilhosa. Você vai manter ela guardada no seu guarda-roupa? Essa é a questão. Identifique essa tralha. Você pode doar, você pode vender, você pode desapegar. Por isso, isso para mim são tralhas. Se está inútil, não tem utilidade nenhuma, não vai agregar mais valor na minha vida, no meu guarda-roupa, só ocupando meu espaço, livre-se dessas peças. Você pode dar vida a essas roupas doando para outras pessoas, vestirem, usarem essas roupas. Você mudou de estilo, seu estilo é outro. Você não quer mais aquela roupa de 20 anos, de 30 anos, porque você hoje tem 50. Para mim, não tem sentido. Hoje, meu gosto é outro, meu estilo é outro. Eu uso tudo diferente hoje. Por isso, identifique essas peças que estão há 20 anos, há 30 anos no seu guarda-roupa. Dê espaço para o novo, dê vida para o novo. A gente renova nosso guarda-roupa, nossas roupas, a gente destralha, isso que é importante. Roupas que não me servem mais. Para quem acompanha o canal aqui, sabem. Eu desapego, eu dou, eu passo para outras pessoas com a maior facilidade. O que eu quero é que essas roupas se cule. Fique andando, passando para outras pessoas e assim você colabora com o meio ambiente também. Tire aquilo que não é o seu estilo, mas identifique se é tralha para você, mas para o outro não é tralha. Por isso, identificar essas tralhas é importante hoje aí no seu guarda-roupa. Outra coisa que você pode identificar como tralha são toalhas de banho rasgada, manchada, desbotada. Tudo isso também pode ser tralha do seu guarda-roupa. Já parou para pensar nisso? Roupas que você usou uma vez só, tá? Um ano, dois anos, sem você nunca mais usar aquela roupa. E você fica pensando, mas eu ainda vou usar. Um dia eu uso, talvez eu vou usar. E o talvez nunca chega. Por isso, a minha dica é você se livrar doando para outras pessoas. É assim que você consegue identificar tralhas aí no seu guarda-roupa. Outras roupas que podem ser tralha também no seu guarda-roupa, eu não tenho. São roupas de festas. Aquelas roupas com pedraria, roupas cheias de informação. Até porque eu não tenho aquelas festas, tipo um casamento. Mas se você tem e está lá, às vezes, amarrotado, sem você usar, ocupando espaço, o seu tempo para você ir lá manter, ver se está fazendo bolô, ver se está mofado. Tudo isso custa o nosso tempo. Pode doar aquele vestido. Pode prestar para a amiga, para a tia, para a prima. E, gente, assim você dá vida àquelas peças. E não está errado você guardar. Mas até que ponto você vai guardando essas peças? Será que faz sentido você manter essas peças? Por isso que eu trago conteúdo hoje de minimalismo, para você minimizar, deixar o que é necessário, o que é útil, o que agrega valor, o que faz sentido para a sua vida, o que realmente representa ali o seu estilo. Desapegue, pode vender, pode doar, pode deixar outra pessoa feliz com essas peças. Outra coisa para você identificar são os sapatos. Sabe aquele sapato que você usou só uma vez? Fez bolha, apertou o seu pé, não é mais o seu estilo também, você não se sentiu bem com ele. E aí eu te pergunto, isso não é uma tralha para você, um trombolho que você está guardando aí na sua sapateira? Só porque você pagou caro, que às vezes você pagou caro, ele machucou o seu pé, fez aquele calo gigante no seu dedo, no seu dedinho, e você está guardando. Gente, tem pés que é mais sensível do que outro. Tem pessoas mais sensíveis, pele mais sensível, por isso você tirar esse sapato, doando para outras pessoas, vai ser muito útil para a vida da outra pessoa. Que para mim, um sapato desse, se apertou meu pé, fez uma bolha, fez um calo, tem coisa mais pior do que você com sapato, o dia todo apertando o seu pé, e você chega em casa, guarda ele ainda, eu não guardo mais, é uma tralha, para mim é tralha, porque eu não vou manter essa tralha guardada na minha sapateira, eu olho para ele e eu não vou usar mais, porque me apertou o pé, fez bolha. A gente pode doar, pode vender, desapegar desses itens, que incomodou, que não foi bem para o nosso pé, não se sentimos bem com eles, incomodou o nosso pé. O meu pé pode ter incomodado o seu pé também, por isso que é importante se livrar dessas tralhas, você identificar hoje que isso pode ser uma tralha para você. Isso pode adoecer você com o tempo, porque você vai pensar, eu paguei tão caro nesse sapato. Por isso, identificar essas tralhas é importante para você se sentir mais leve, mais feliz, mais aliviada, quando desapega, quando se livra dessas coisas que caem, sendo inútil na sua casa. Eu hoje desapego com maior facilidade e eu quero é que você siga as minhas dicas, por isso que eu quero que esse vídeo ajude você a identificar o que são tralhas. E para mim, um incômodo no meu pé, o dia todo machucando ali o meu pé, isso é mais que uma tralha. Para mim, e pode ser muito útil para outra pessoa, porque não machuca o pé da outra pessoa. Ou você pode vender esse sapato também. Já parou para pensar que esse sapato que fez bolha, fez calo, causou desconforto no seu pé o dia todo, anos com ele guardado e um sapato desse não é tralha. Por isso que é importante você pensar e analisar se vale a pena você manter um sapato desse guardado aí na sua sapateira. Outra coisa são bolsas. O que eu quero é que você identifique quais são as tralhas que podem adoecer você com o tempo. Uma bolsa, usou só uma vez, não é mais o seu estilo, não é mais a cor que você gosta, não é mais o tamanho que você gosta. Você gosta de bolsa grande, você não quer mais bolsa pequena. Já parou para pensar? Elas podem descascar, elas podem ficar mofadas, podem ficar toda cheia de bolô. Porque eu já tive essas bolsas aqui, descascaram com o tempo. Se não é uma ótima bolsa de qualidade, elas descascam com o tempo mesmo, até bolsa boa, com muitos anos, tudo tem um fim. Tem que ter, gente, essa consciência do que você pode guardar no seu guarda-roupa, para que com o tempo não adoeça você. Veja o exemplo dessa bolsa. Ela é uma bolsa magrinha, mas ela vai sair daqui. Não faz sentido eu manter essa bolsa aqui, ó. Essa é a bolsa que eu gosto e eu não me desgrudo dela mesmo, gente. Essa daqui, ó. Ela pode ser assim também. Ela é maior. Ela é uma bolsa ótima. Eu diminuo a alça dela. E ela é uma bolsa que ela cabe bastante coisa. É uma bolsa diferente dessa daqui, ó. Essa não cabe praticamente nada, nada. E essa, ela é toda gordinha. Minha filha, gente, pega a minha bolsa direto. Direto, direto. Essa bolsa, mais de 15 anos, é uma excelente bolsa, gente. Isso daqui é ótima. Agora, essa, para mim, já é uma tralha. Por quê? Não é útil mais para mim. Não faz sentido eu manter essa bolsa aqui, sendo que eu não uso ela nunca. Eu usei, para não dizer que não, eu usei uma vez. Por isso, identifique o que é tralha na sua casa. Eu posso vender, mas não vale a pena. Eu vou logo doar, gente. É isso que eu quero que você identifique hoje na sua casa. E não ficar com coisas, ocupando aí o seu guarda-roupa, o seu tempo para você manter essas coisas na sua casa. Outra coisa que eu identifico como tralha é você. Fez o seu enxoval, casou. Mas você ganhou muitas peças repetidas. Tanto lençol, toalha de banho, jogo de cama. Por exemplo, pijamas. Está lá guardado no fundo da gaveta, sem você usar. Fica amarelado. Como lençol de cama fica amarelado. Fica manchado com o tempo, se você não vai usar. Se você esqueceu. Cama, mesa, banho. Às vezes você esquece. Coloca no fundo do baú. Está manchado. Está amarelado. De guardado. Vê se faz sentido você manter essas peças guardadas por muitos anos. Meu primeiro canal que eu fiz, a Vida Após os 40. Se você conhece, comenta aqui que eu tinha esse canal. Hoje eu não tenho mais. Tinha uma pessoa que deixou um comentário. Acho que ela tinha uns 20 lençóis no quarto de hóspedes. Lá no quartinho da bagunça, no quartinho reservado. Uns 20 lençóis. Não sei quantos edredons. Tudo acumulado, sem usar. Aí eu te pergunto. Isso é identificar como tralha ou não? Porque isso pode não ser tralha. Mas são coisas que estão acumuladas. Estão guardadas. Há anos sem você usar. Sem a pessoa usar. Por isso você pode doar. É tão bom ver a alegria, a satisfação, o sorriso quando o outro recebe. Eu mesmo me sinto muito feliz, muito alegre em ver o sorriso estampado quando eu dou para outras pessoas. Outra coisa que você pode identificar como tralha são acessórios, são brincos, são correntes, são anéis, óculos de sol, óculos de grau, brinco. Está já enferrujado? Pode ser tralha, destralhe, desapegue. Identifique aí na sua casa se você tem algum desses itens que eu falei. Bolsa, mochila, mala de viagem, aquela bolsa de mão de você colocar só os itens pessoais ali que vai, maquiagem, acessórios assim pequenos, óculos de sol. Quanta coisa você pode identificar hoje aí no seu quarto como tralha, decoração, livros aí no seu quarto também. Se está inútil, se tem em excesso, dá uma analisada no seu quarto, veja se tem algumas coisas fora do comum, quebrado, rachado. Eu falei só de sapato, mas inclui rasteirinha, tênis, havaiana, pantufa, isso é biquíni, calcinha velha, calcinha desbotada, calcinha rasgada, cueca do marido, pijama do maridão, roupão do maridão, roupão seu, está desbotado, está manchado. Olha quantas coisas você pode identificar como tralha se não te serve mais, se está amarrotado, se está desbotado aí no seu quarto. Cortina, o varão da cortina, tudo isso e muito mais coisa que pode ter no seu quarto para você identificar hoje como tralha. Todo o seu enxoval, vem duplicado, vem em excesso, vem coisas que você não pretendia ganhar naquele enxoval, coisas que você não gostou da cor, daquele item ali. Você pode passar para outras pessoas, por isso é importante você identificar essas tralhas aí no seu quarto e dê um basta, dê um fim, se livrar. É isso que eu quero que você sinta, leve. Tudo que eu quero é ajudar você a se livrar dessas tralhas, desses itens, dessa lista que eu fiz e não adoecer com o tempo com essas tralhas que você pode estar acumulando no seu quarto. Esse vídeo fez sentido para você? Esse conteúdo agregou valor para a sua vida? Você vai seguir todas essas dicas que eu te falei para você destralhar, doar, desapegar, vender, sinta leve e sinta bem, vendo o outro feliz com o desapego, com o destralhe que você fez. Que para você pode ser tralha, para mim pode ser tralha, mas para o outro pode ser útil. Por isso que é importante você ver o que é tralha para você, mas para o outro não é tralha, para o outro é muito útil aquilo que para você já é tralha. Eu penso dessa forma. Se esse conteúdo agregou valor para a sua vida, compartilha esse vídeo, comenta, deixa seu comentário aqui se você gostou dessas dicas para você identificar hoje a tralha no seu quarto. que eu trago o próximo vídeo para você identificar a tralha da sua cozinha, da sua sala, do seu banheiro e da sua lavanderia também. Comenta aqui, quero mais vídeo como esse que eu trago nos próximos dias para você ser uma pessoa melhor. Tudo que eu quero é vida leve para você. Deixa meu like se você gostou, compartilha, comenta, se inscreve neste canal para não perder os próximos vídeos que eu trago toda semana por aqui. Meu muito obrigado, ativa o sininho para o YouTube notificar você sempre que tiver vídeo novo no canal. A gente se encontra nos próximos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e fixado no primeiro comentário. Gratidão, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Gratidão, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.